. 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 Let's go, fella. CS Go Net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CS Go Net, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Código 1367. Eu tô animado pra um caramba, mano. Porque, finalmente, depois de muito tempo querendo, estou com a oportunidade de trollar alguém. É. É! Espero que dê certo, porque se der, vai ser muito épico. Mano, tá tudo já encaminhando pra dar certo. Acho que vai dar, mano. Eu vou explicar, enfim. Tá bom. Já postei alguns vídeos aqui no canal trollando as pessoas com comando de aimbot, com comando de uau. Mas isso já tá manjado, tá ligado? Os vídeos que eu fiz sobre isso viralizaram. Todo mundo já, ou quase todo mundo, conhece esse tipo de comando. E um conteúdo com isso já não é mais tão interessante. Porque eu já fiz algumas vezes, outros youtubers fizeram. Então, já saturou. Mas, tem algo, né, que eu tirei da manga. Que nada mais é do que o hack de behope. Pra quem não sabe o que é behope, é quando você consegue dar uma sequência de pulos exatas no set school. E aí você ganha muita velocidade. Acontece que isso é muito difícil. É tão difícil que nem os melhores pro players do mundo conseguem, por exemplo, bunar o mapa inteiro. É muito difícil. Mas, é muito vantajoso. Então, quanto mais pulos corretos você consegue dar, mais rápido você fica. E, existe um comando aqui. Um comando não. Dois comandos. Para servidor fechado. Que, se eu for o dono do servidor, eu consigo aplicar. E bunar infinitamente. Quais são os comandos? SV, Underline, Auto Bunny Hoping 1. E SV, Inibble Bunny Hoping. Ative esses dois comandos aí no seu console. Que você vai bunar pra caramba. Tem que ser um servidor fechado, óbvio. Enfim. Um amigo meu. Meio do Nubi no CS. Meio do Nubi não. Meio do Nubi novato. Se bem que Nubi é novato. O que que eu tô falando? Um amigo meu. Que criou um canal de CS recente. Ele me mandou um áudio chamando pra... Ups, quase eu rodei o áudio já. Um amigo meu. Que criou um canal de CS recentemente. Ele me mandou um áudio aqui no WhatsApp. Falando um pouco do canal dele. Enrolou pra caceta no áudio. Enfim. No final, ele pediu pra mim gravar um vídeo de X1 com ele. Eu vou mostrar aqui o áudio. Que aí vocês vão entender. E aí, irmão. Como é que você tá? Lembra que eu tinha te falado que ia começar no canal? Depois de um... Muito tempo. Finalmente eu vou começar ele. Tô muito, muito empolgado. Depois eu queria conversar contigo também. Pra ver se você me passou umas dicas. E... Algumas coisas. Eu quero investir muito nesse mundo de skin. Tá ligado? Então, sei que é o rei das skins. E... Outra coisa. Eu separei várias ideias de vídeos aqui. E uma das ideias que eu tive. Foi... Gravar um X1 com você. Eu não sei se vai ser o primeiro vídeo. Acho que não vai ser o primeiro vídeo do canal. Então, acho que seria um vídeo bem da hora. Tá ligado? Pra gente gravar junto. Enfim. O cara me chamou pra gravar um X1. E eu topei. O cara era meu amigo há bastante tempo. Só que é o seguinte, mano. Ele é meio que inocente. Nessas paradas de comando e tudo mais. E... Né? Minha ideia na minha mente. Que é utilizar esse comando de B-Rope. No X1 contra ele. Eu já tenho tudo planejado. Tá ligado? Eu vou falar aqui. Eu vou gravar também. Vou deixar bem claro aqui. Pra ninguém ficar nervoso. Eu tentarei ser o mais... Desculpe a palavra. Cusão possível. Eu vou ficar zoando o cara. Eu vou ficar ironizando. Quando eu tiver ganhando, eu vou ficar me achando. De começo, eu vou deixar ele ganhar. Eu vou deixar ele fazer uns rounds. Dar umas balas. Pra pegar confiança. Mas depois que eu ativar o comando. Nossa, eu vou arregaçar. Pra ver qual vai ser a reação dele. E... Meu principal desafio aqui. É convencê-lo a apostar a faquinha. Ele falou que eu comprou uma faquinha. Pelo que eu sei. É uma M9 Doppler. E aí eu vou tentar convencer ele a apostar a faquinha. Eu acho difícil ele aceitar de primeira. Porque... Eu jogo melhor que ele. E mano, é a única faquinha dele. Ele vai ter receio. Só que aí eu vou tentar fazer na cabeça dele. Que tipo... Ele vai estar apostando uma M9 Doppler. Que custa ali uns... Acho que sei lá. Uns 400 dólares. E aí eu vou tentar lançar uma faca muito cara a minha. Tipo essa M9 aqui. Tentar lançar essa M9. Que custa 5 mil. Então... Aí que eu vou tentar fazer a cabeça dele. Tá ligado? Eu vou tentar jogar uma faca muito alta. Por a dele que é baixa. Tá ligado? E aí mano... Talvez ele queira correr o risco de perder 400. Pra ganhar 5 mil. Então... Não sei se ele vai aceitar. Mas quando ele aceite. Vou lá entrar na partida. Mano... Torcer pra dar certo. E ó... Deixar muito claro. Que eu vou combinar com ele. De postar os vídeos do mesmo dia. Ele vai achar... Que eu vou estar postando um X normal. Ele não imagina que eu vou estar chitado. E mano... Assim que eu postar esse vídeo. Eu vou deixar aí no comentário fixado também. O link do vídeo do Felipão. Eu quero ver mano... Todos vocês. Todos. Todos. Todos vocês. Indo lá no vídeo dele. E comentar. Hashtag trollado pelo dog. Eu quero ver todo mundo comentando lá. Hashtag trollado pelo dog. E aí... Vamos fazer o seguinte. Já que eu tô pedindo o favor pra vocês. Eu vou né... Óbvio. Agradar os meus inscritos. Mas esse vídeo sair. É que a trollagem deu certo. E se a trollagem deu certo. Merece sorteio que é. Dois agentes. Uma agente Ava. E um agente Doutor Romanov. Que são os agentes mais caros do CSGO. E uma AWP Asimov. Que são três itens né. Dois agentes e uma AWP. Pra três pessoas diferentes. O que você tem que fazer pra participar do sorteio? Ir lá no canal do Felipão. Comentar a hashtag trollado pelo dog. E no final do comentário. Deixa o seu arroba do Twitter. Ou do Instagram. Que é por lá. Que eu vou te chamar. Pra te enviar as skins. E se inscreve no canal do Felipão. Você tem que ser inscrito no canal do Felipão. Vamos apoiar ele mano. Eu vou tentar. No bom sentido da palavra. Humilhar o cara aqui no X1. Eu vou devolver a faca dele. Assim que o vídeo sair. Deixa eu só liberar a trade. Eu vou devolver a faca dele. Isso mano. Não vai passar de uma trollagem. Mas eu preciso de vocês. Pra essa trollagem acontecer. Então mano. Quero ver todo mundo no canal do Felipão. Se inscrevendo. E comentando. Hashtag trollado pelo dog. E colocar a sua arroba no final do comentário. São três itens. Dois agentes dos mais caros. E uma AWP Asimov. Pra três pessoas diferentes. Velho. Vamos lá. Vamos tentar. Espero que dê certo. Rapaziada. Felipão já está nos esperando ali no Discord. Torcer pra essa trola certo. Porque essa era a época. Vamos lá. Alô. Alô. E aí cachorro. Salve Felipão. Como você está irmão? Felipão. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Graças a Deus. Ansioso com o canal velho. Bora gravar? Simora. Você quer fazer algum tipo aquecimento antes? Ou vamos já. Vamos aquecer. Vamos aquecer. Faz. O X1 vale. Isso. Ela tipo é uma conta nova. Tá uma conta virgem. Tipo não tem nada nela. Tudo mais. Eu peguei ela literalmente ontem. Mas você não ia pegar uma faquinha? Você não falou que estava com uma M9 Doppler lá? Ué. Na verdade eu comprei já de um amigo meu. Só que não dá para passar para essa conta ainda. Porque essa conta é nova. Eu não queria usar a conta que eu usava. Antigamente. Para gravar com os meninos e tudo mais. Aí eu comprei essa conta nova. Só que tem aquele negócio do trade. Que não dá para fazer com o tempo. Aí tem que esperar terminar. E quando que você vai pegar a faquinha? Daqui a pouco. Eu não sei quanto tempo é. Acho que é alguns dias. Libera. E assim que liberar eu vou jogar. Estou muito ansioso. Máximo 7. Para você ter noção. O float dela é 0.008. Caraca. Caraca. Não, agora que é aquecimento. Eu vou colocar uma pinha só um X1. Fechou, Felipão? Aí depois no X1 para valer nós vai. Você bota mais completo, né? De boa se eu gravar o nosso X1 também? Tipo, se eu sei que você vai gravar para o seu canal. Tem algum problema se eu gravar para o meu? Eu vou deixar gravando aqui também, mano. Só para dar uma aquecida aí. Vamos fazer uma... Quem fizer 5 kills primeiro, fechou? Aquecimento das novinhas. Eu estou escutando. Já escutei. É uma M9zinha bem parecida com essa, mano. Ah, então deve ser uma Phase 4. Ela tem bastante azul. Olha, é bem linda, velho. É. Vamos lá. Eita. Pô, cadê você? Ah, eu ia estreifar, mano. Tem uma pequena desvantagem que você está jogando com um de pinha e com 184, porque eu moro nos Estados Unidos. Mas tirando isso está bem de boa. Mas, tipo assim, para mim também é ruim, tá ligado? Acertar tiro. Eu fico ali no servidor, mas você fica todo tortão, mano. Boa, boa. Mano. Balaça. Ô, não. Balaça. Ô, isso vai para o vídeo, rapaziada. Meu Deus. Isso vai baladear o mais louco que eu dei na minha vida. Agora, 2x2. Se quem fizer, ganha, hein. Aí a gente começa o sério. Fechou. Fudeu, eu tomei tiro. Peguei, mano. 15 de vida. Vai na faca, vem cá na faca também. Mano, eu toco em 15 de vida, velho. Ai, caraca. Pensei que ia conseguir pular. De boa. Foi rápido agora. Vai embora. Quanto que você pagou na sua faquinha? É porque o meu amigo fez um preço bom. Ele vendeu por 405 dólares. É, ô, a gente poderia apostar, né? Tipo, você aposta ela, eu aposto também no x1. Que aí fica mais legal para o vídeo. Porque, mano, vídeo de x1 tem um milhão aí no YouTube. Um x1 normal, tá ligado? Não entendi. Eu apostar a minha faca, acabei de comprar? É, porque você vai começar o canal agora. Vai fazer um vídeo de um x1. Pesquisa aí no YouTube, vídeo de x1. Você vai achar 10 mil. Ah, eu vi. Tipo, tem muito vídeo de um x1 no YouTube. Se você dá... Aí, por exemplo, se você apostar a sua, Eu posso apostar uma faca também. Só que eu posso tomar melhor. Ah, não sei não, mano. Tipo, eu não confio. Principalmente com essa diferença de pinho. O que a gente pode fazer, tipo, faz um não sei. Eu não sei, velho. Skin por skin, você já joga melhor. E com diferença de pinho, você provavelmente vai ganhar, velho. Só que, ó, pensa por um lado também. Você vai apostar uma faca de 400 dólares. Já que eu jogo melhor, eu vou fazer um... Vou tentar arriscar. Eu vou... Vou colocar uma... Eu vou colocar uma M9 Safira. Ela custa, tipo, 5 mil e duzentos. Tô louco. Não, não. Eu não aceito isso. Tá louco. Não, ó, pra mim... Mano, eu tenho outras facas. Não, mas tá louco. Não. Eu vou botar uma faca de 405 dólares. Você vai botar uma faca de 5 mil dólares. Mas aí que... Mas aí que tá o desafio. Eu tenho que, mano, dar a vida pra me garantir, velho. E, ó, eu tava jogando sério agora o aquecimento e você levou. Bota uma mais barata. Eu não vou fazer isso com você, irmão. Tá louco. 5 mil dólares. Se por alguma sorte do dinheiro ganhar isso, eu não vou pegar uma faca de 5 mil dólares. Então eu boto a Flip. Ela é 1.200. Ela é o dobro da sua. Tudo bem. Aí já é mais... É, já é um pouco... Já é mais vantajoso e já pesa menos pra você. E, ó, pensa assim. Se você perder... Tá, você perdeu 420 dólares. Mas se daí, mano, você consegue ganhar, que nem você ganhou agora no aquecimento, você leva 1.200. Então o que é mais arriscado? Você perder 400 ou perder a oportunidade de ganhar 1.200? 1.200 do caramba. Ela é 1.900. Acabei de lembrar. É que é a minha primeira faca, mano. Eu vou estar jogando tenso pra caramba, velho. É mais fácil você comprar outras 400 do que eu uma de 1.900. Essa é uma vantagem de ganhar em dólar, né? Você mora nos Estados Unidos. 1.200 dólares pra você é 1.200 dólares. 1.200 dólares pra mim... Porra. Quase 6 mil reais. Então, mano, eu sei que... É que eu acho que seria mais legal pro seu vídeo. Faria mais vivo. Não, daria um título bem da hora também se eu ganhasse. E a galera ia gostar também. Tá, pode ser. Vamos fazer. Tá, fechou. Eu vou dar a vida, irmão. Eu vou dar a vida pra ganhar essa faca. Eu juro que se eu perder, eu mando a minha flips a filha de 1.900 dólares. 1.200 por cento, sei lá. É por aí. Vou fazer esse juramento aqui também pra câmera. Galera, vocês tão vendo? Viram o que o cachorro acabou de falar? Que se ele perder, ele vai dar a flip dele 1.200, sei lá. 1.200 e poucos dólares. Eu tô meio receoso pra apostar, mas... Enfim, se eu perder também... Vou ficar triste, mas passa. E aí eu juro que se eu perder, eu também vou dar a minha faca nova, que eu nem usei ainda, pro cachorro. Ô, in-off, rapidão. Eu tô nervoso, mano. Não, não, tranquilo. Caramba, é tenso, mano. É um faca de 400 dólares. Não, mas... Enfim, vai. Vai, só vamos, vai. Então, agora eu vou colocar a Dust. De boa? Essa é valendo, então. É, essa é valendo, mano. Eu vou colocar um compzinho pra nós. Ó, já que eu vou ter a vantagem do ping, eu deixo você escolher se quer começar de CT ou TR. Pode ser? Acho que é justo. Eu gostaria de começar de CT, então. Muitos vão me chamar de burro, mas um conselho, nesse caso, eu acho que é melhor TR. Porque, tipo, você, CT, vai sozinho defender dois bombes. De TR... Então, pronto. Pode ser, tá. Fechou. Valeu. Pelo menos dei uma dica pra ajudar. Eu vou digitar o começo TR, então. Fechou. Vai, bora. Caramba. Valendo, Felipão. Agora meio... Você, o quê? São quantos sounds? Cara, aqui é um comp, mano. Quem quiser 16, já leva. Caramba. Primeiro comp X1 também que eu jogo, na minha vida. Ó, tenso, né? Ai, caraca. Acho que crachou aqui. Aí, galera. Tive que, literalmente, iniciar o PC. Porque crachou. Crachou. O CS não saía, dá pra fechar. Então, galera, ver se eu já sei pra resolver o problema. Vou entregar um bombe. Ah, vai que eu vou entregar o bombe. São dois bombes. Eu sou um só. Tô bem, mano. Olá. Olá. Ah, Deus. Ih, se revelou. Não tenho kit. Esse que é o... Boa, cachorrão. Rapaziada, se eu ficar muito quieto, que eu tô com esse entrado. Eu tô olhando, tipo, todo lugar, velho. Cuidado com as... Caraca, o cara... Ei, está, que é outro. Jurei que você ia pra B, velho. Ai, se ferrar. Vou ter que dar a volta no mapa agora. Você está vindo pra B? Dá, eu estava na B. Só que quando eu cheguei lá que eu não escutei mais a B. Opa! Ai, safado. Filha da mãe. Um lag, mano, ainda, por causa do ping. Sem choro. Você está postando uma faca de 400 dólares e uma de quase 2.000. É isso. Olá, tudo bem? Caraca. Oi, irmão. Você teve chance. De vez. Você estava tentando fazer com o iPhone. Ah, não, mano. Ô, eu tô dando azar, velho. Eu tô indo para os lugares que você está já mirando, mano. Que que é isso? Filha da mãe. Ô, eu jurava que você ia passar reto, velho. Eu jurava que você ia passar reto, mano. Eu não acerto um tiro, mano. Que isso? Que eu não acerto um tiro. Eu tô com 19 de vida. Dá o fake. Eita, friola. Eu não quero choro depois na hora de entregar a faca, viu? Não tá o pinho. Opa! Ah, não. Caraca. O timing dessa bang foi, mano, perfeito, velho. Novamente. Que isso? Não, não esperava, mano. Não, não esperava, mano. Bora, cachorrão. Vai ter preso, irmão. Não, não. Não, acho que agora eu vou começar a jogar cego. Vai ter preso, irmão. Ai, não. Ai, não. Isso, tá. Vai, 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 vai. 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 Tava na smoke, papita. Irmão. Vou te falar um bagulho que assim você der dura a sua posição, velho. Nossa, que banho que eu acertei agora, velho. Tô sabendo, vai. Que banho que eu acertei, mano. Agora eu vou acabar com o seu magma se... Nossa, mano. Nossa, bom, mas ainda saiu na vantagem de TR, hein. Mano, já falei. Acontecimento desesperado, já vou estar no bomb. Você não gosta de P2000, não? Isso daí pra mim é choro. Dei a volta no mapa, mano. Plantei, voltei escuro e dei a volta no mapa no shift ainda, velho. Tô concentrado demais, velho. Vou dar minha vida aqui. Nossa, que banho que eu passei agora, mano. Dei a volta à varanda correndo. Ô, acho que você tá demorando muito pra defusar, hein, mano. Você demora três anos pra chegar no bombe, velho. Depois eu não quero ver choro pra pegar essa faca aí, velho. Postar é postado. Ah, postar foi. Paciência, né. Nossa, consegui te driblar, mano. Eu tô treinando pra caceta esse banho, velho. Vou te falar, depois que você treina, faz a diferença no game. Ó, uma dica. Cuidado pra não dar a volta no mapa de novo, tá? Tô chegando, tô chegando. Mexi com psicológica, galera. Tem que mexer com psicológico, velho. Tem que mexer com psicológico do cara. Fiquei na mente aqui, ó. Tô chegando. Tava ali do ladinho, tá ligado? Plantei, tô no fundo de boa. Aqui você não defusa, velho. Ai, meu Deus do céu. Quase que fiz um highlight do caramba, mano. Caraca, você me viu, velho? Acho que você errou mais uma vez. Ou não, né? Ai, meu Deus. Errou e não errou. Ué? Caraca. Não, tá safe, tá safe. Acontece. É só eu acertar o bom que já ganhou alguma coisa. Nossa. Cravei e-mail, velho. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Essa faca é nossa, tio. Essa faca é nossa, mano. Ai, já viu, cara. Nossa senhora! Tá no vídeo! Tá no vídeo! Highlight do cachorro! É só num dia que tu botou alguma coisa, porque tu tá gravando. Tô gravando, velho. Isso é louco. Olha o meu inventário, poxa. Não sei se já teve algum louco na história que chutou um inventário caro, assim. Aqui é um milhão de canos pra procurar, velho. Ai, caraca, acho que... Caraca, o rei das granadas. Acho que já podem me chamar de rei das granadas. Defendi o bombe com as granadas. Admito que no começo eu fiquei com medo, velho. Ó, eu vi você passando no meio, hein? Eu vi você passando no meio. Você ficou no meio me esperando. Aí que tá a tática que você não pensou desde o começo, Felipão. Se você pega no meio, você sabe se o cara vai ver ou não. Porque se ele for ver, ele passa por ali. Ai, caraca. Errou. E agora eu escutei isso indo pro escuro de novo, parceiro. Faquinha do Plur. Vou nem falar muita coisa. Aposta é aposta. Sem choro. Se eu tivesse perdido, eu ia dar Quando eu libero a mesma faquinha? Calma, deixa eu... Dá um tempo pra eu me recuperar, por favor Postar sua primeira faca é inocente de mal, esse parceiro Eu concordo Eu não faço essas coisas Eu não vou apostar e apostar em X uma faca Só que você jogou uma flip duas vezes Mais duas vezes o valor Três vezes o valor, cara Você vai entregar a faca e você vai postar esse vídeo Você não vai postar só porque foi humilhado Jogou na faca, hein, de tudo Não, vai ter que postar Se não postar é... Acho que dá pra gerar um título, dá pra virar um título Ah, fui humilhado pelo cachorro Nada de fumilhado Felipão, eu vou finalizando o vídeo Me chama lá no zap porque eu vou cobrar a faca, velho Vou reclamar, não Justo é justo, aposto é aposto Você compra outro depois, pô, compara Eu nem sei, mano, se eu vou postar, não, velho Ah, para com isso, mano, ô, para É muito triste, o primeiro vídeo do canal vai ser eu perdendo uma faca, mano Minha primeira faca, velho Acontece, fica de aprendizado aí, né, pros outros É um vídeo bom, rapaziada, nunca mais fazer É louco, pelo menos eu uso o cachorro no título Para dar 11 vídeos no primeiro vídeo Não, é o jeito, mano Deu certo, mano, deu certo Estou feliz pra caramba, a noise é pipa Bem, esse comando, juro pra vocês É tão OP quanto o comando de aimbot e de wall Eu não pensei que seria tão OP Eu ativei o wallzinho ali no final, tá ligado? Porque, mano, eu queria já arregaçar de uma vez Usei o noclip do último auto só para pegar ele na faca Mas é aquilo, rapaziada É só uma brincadeira, é só uma trollagem Ele não sabe que eu vou devolver a faca Ele não sabe que eu usei os comandos Assim que ele postar o vídeo dele e eu postar o meu Ele vai descobrir, vai ser muito engraçado Ele, tipo, postou o vídeo Aí ele já vai esperar uns comentários Tipo, jogou uma pra caramba Humilhado pelo cachorro Caraca, pra perder pro cachorro 1337 tem que ser ruim Só que só vai ter lá A hashtag dogpulada Ele não vai entender nada Ele vai ver o meu vídeo e vai entender Ele vai ficar tranquilo também, né Porque ele vai descobrir que vai ter uma faca aí de volta Então, vamos lá, todo mundo Aqui no canal Cachorro 1337 Só pra lembrar Vídeo todos os dias às 13h e 19h Então, mano, inscreva-se Ajude a chegar aos 500 mil inscritos, por favor E, mano, mesmo que eu já tenha abatido 500 mil inscritos Quando esse vídeo sair Eu acho que não Mas se você tiver abatido Se inscreve aí também, me ajuda, por favor Aqui, são dois vídeos por dia Tudo na qualidade Tudo top do top do top Só que você encontra a trollagem E tudo relacionado ao CS Cool Em alto nível E é isso aí, mano Obrigado por que a gente está no final Eu e eu vou ficando por aqui Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que é um dos mais épocos lá do canal Eu tô em choque E é isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou!